Gostar do seu estado, que tá me amando e que não vai me exercer E que durante a vida eu fiz tudo por você Só você! Gostar do seu estado, gostar do seu estado E tá me amando e que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar do seu estado, que tá me amando e que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar do seu estado, que tá me amando e que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar do seu estado, que arrependimento é só o que é amor Gostar do seu estado, que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar do seu estado, que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar do seu estado, que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar do seu estado, que durante a vida eu fiz tudo por você